E é claro que a gente aborda sobre esse tema, golpistas estão tentando enganar pacientes que dependem da rede pública. Mas que história que é essa aqui, né? Conta pra gente. Isso mesmo, Samuel Sintra. A Prefeitura de Franca está alertando sobre possíveis tentativas de golpes referentes à comercialização de exames e procedimentos médicos para pacientes atendidos pela rede pública. A Secretaria de Saúde informa que não faz contatos telefônicos ou então nem mesmo envia mensagens por aplicativos de WhatsApp para familiares de pacientes informando sobre a realização de exames e procedimentos médicos mediante pagamentos. Comunica ainda que todos os pacientes da rede municipal têm garantido os procedimentos e tratamentos médicos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, não sendo necessário o desembolso de valores para a realização dos mesmos, Samuel. Pois é, importante, né? Porque as pessoas, às vezes, não têm aí o conhecimento, acabam caindo em golpes, né? Os criminosos, eles têm aí uma lábia que é algo realmente impressionante. Se usassem para fazer o bem, seria fantástico, mas isso não acontece. Eles aproveitam, na verdade, o inverso, do momento de sofrimento, de desespero, muitas vezes de angústia da pessoa e acabam enganando para ganhar dinheiro. Então, gente, Sistema Único de Saúde, Sistema Universal de Saúde também, como é chamado o SUS. Ou seja, você já paga para ser atendido através dos seus impostos. Aliás, o brasileiro trabalha cinco meses do ano para pagar impostos. E é claro que ele, mais do que nunca, o mínimo que se pode ter é remédio para retirar na unidade básica de saúde uma consulta, um atendimento. E aí os criminosos ainda vêm com essa informação que sabem da necessidade, muitas vezes, das pessoas e tentam enganá-lo. Então, fique bem atento. É prestação de serviços, é utilidade pública e, é claro, com compromisso aqui, nós também alertamos você. Vamos voltar a falar sobre esse assunto, porque é um tema realmente muito importante.